Fala descomplicador, descomplicadora, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo aqui hoje é muito importante, é uma notícia aqui que eu tenho para dar para vocês, para aliviar o coração de vocês. Eu sei que muita gente está tendo esse tipo de problema, muita gente já veio falar comigo. E eu estou gravando o celular hoje porque hoje eu estava gravando um vídeo aqui para o canal, inclusive o vídeo é sobre retenção, como apurar o Simples Nacional com retenção de SS. O vídeo vai sair amanhã, então você está vendo esse vídeo hoje, amanhã você volta aqui de novo que vai ter outro vídeo para você bem legal. E eu estava aqui botando na tela, mostrando na prática como é que a gente faz e apareceu uma coisa para mim, que depois eu fui pesquisar, muitos profissionais estão aparecendo também, muitos alunos já me mandaram mensagem sobre isso, que é isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Está aparecendo o débito do mês 3 para mim aqui, para minha empresa. Inclusive, quando eu estava fazendo o vídeo, se vocês forem notar no vídeo seguinte, amanhã, está aparecendo de 3 meses, mês 3, mês 4 e mês 5 de 2021. E eu vou explicar para vocês, mas antes, é claro, vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, que toda semana eu estou aqui fazendo aulas ao vivo, como você vai ver amanhã e como ver vídeos como hoje, assim, de última hora, vídeos de notícias, vídeos de dicas. Então tem tudo aqui para você você não perder nada sobre esse mundo do Simples Nacional e do MEI, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, porque que está aparecendo essa cobrança do mês 3, do mês 4 e do mês 5. Se aparece para o seu cliente, não se preocupe, que é normal, vamos dizer assim, daqui a pouco isso vai sumir, tá? No vídeo de onde que eu fiz, estava aparecendo o mês 3, mês 4 e mês 5. Aí depois, passou um tempinho e eu voltei aqui para gravar isso aqui para vocês, só está aparecendo o mês 3. O que que acontece? Os meses 3, 4 e 5 de 2021, eles foram aqueles meses que foram prorrogados, né? Tiveram vencimento prorrogados. E aí muita gente fez o pagamento sem problema nenhum. E muitos que não fizeram pagamento não constavam como débito, né? Tanto que a galera que ia fazer o parcelamento, fez o HELP esse ano, que foi o refinanciamento especial aí para o Simples e para o MEI, e não conseguia jogar essas guias, esse mês 3, mês 4, mês 5, dentro do parcelamento, porque dentro do site estava constando que não tinha débito, por mais que a pessoa, que o empreendedor, empresário soubesse que ele não tinha feito esse pagamento, não ia, né? Então a Receita Federal, ela deu a notícia para a gente esperar um pouco, que quando chegar em janeiro, a gente, de 2023, a gente conseguiria colocar esse valor lá, tá? Então, agora nesse mês, o que acontece? Está aparecendo débito para todo mundo. Quer dizer, para quase todo mundo, né? Está aparecendo esses débitos. Então, se você, seu cliente, já fez o pagamento, tem um comprovante aí, não se preocupe, só aguardar que vai sumir esse débito, como está sumindo o meu. No mesmo dia, já sumiu dois meses de débito aí, tá? Então, a gente fica bem, bem, fica atento a isso daí, tá? E aqui está mostrando aqui, ó, o débito 20, tem dois débitos do mês 3, vencimento 20 do 7, vencimento 20 do 8, porque foi prorrogado a data de vencimento e foi repartido lá o valor alguma coisa, eu não lembro direito que foi, mas lembro que foi prorrogado o vencimento dessas guias desse mês 3, mês 4 e mês 5, tá? Então a gente vai ficar ciente nisso daí. É um bug do sistema, tá? Um bug do sistema, daqui a pouco some. É claro, se o seu cliente realmente não pagou esses meses, aí você tem que, é claro, vai ficar o débito, você tem que parcelar ou fazer o pagamento, tá? Então apareceu para o seu cliente, seu cliente pagou direitinho, pagamento, não se preocupe, que vai sair. Se não sair, aí você manda uma mensagem para a Receita Federal, né? Vai lá no EK, manda uma notificação e anexa o comprovante do pagamento disso tudo aí, tá bom? Então é isso, vídeo bem rápido, feito pelo celular aqui para vocês, para vocês não perderem nada, né? Para não perder nada. Eu estou sem tempo de gravar outro vídeo aqui de ligar a câmera e tudo mais, estou saindo já já, então gravei isso aqui muito antes de sair para poder subir para o YouTube, para vocês conseguirem ver esse vídeo hoje, tá bom? Para não perder. Então é sempre assim, é sempre conteúdo, de qualquer jeito, de qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar gravando aula para vocês, gravando essas dicas aí e assuntos e notícias e tudo mais, em troca de coração. Só peço que você deixe seu like, deixe seu like, na verdade, se inscreva no botãozinho vermelho aqui, ativa o sininho também, vai estar super top. Lembrando que essa semana aí, vou liberar, a gente vai abrir a pré-inscrição para o treinamento Descomplicando o Simples, com a promoção da Black Friday, né? Então quem quiser fazer parte do treinamento Descomplicando o Simples, aprender tudo sobre o Simples Nacional, ainda nesse ano de 2022, com desconto imperdível de Black Friday, aguarde que eu vou fazer e vou liberar para vocês um desconto top demais e já já, em breve, vai ter o link para vocês se inscreverem e me sigam lá no Instagram, que tem bastante coisa para vocês lá também, valeu? Então obrigado, tchau tchau, uma ótima tarde para vocês, tchau.